É possível voltar pra casa assim que eu me formar? Muitos jovens têm essa dúvida de será que é possível voltar a ficar com a família ou próxima dela assim que concluir uma formação numa escola militar? Se você tem essa dúvida, esse medo, essa preocupação, presta atenção nesse vídeo que eu vou te responder se dá pra voltar realmente pra casa ou não e o que você precisa fazer pra isso. Muito bem, então seja bem-vindo aqui ao Elite 1000. Se você não é inscrito no canal, ajude o canal a levar essa mensagem pra outros jovens nesse país que não têm acesso a esse tipo de informação sobre as carreiras militares. Então é muito importante que você curta o vídeo, se inscreva no canal e ajude a divulgar essas mensagens educativas dos nossos jovens brasileiros. Então vamos entender o que você precisa fazer pra morar próximo da tua família assim que você se formar. Em primeiro lugar, eu vou te dar o exemplo do Exército pra ficar bem fácil de você entender, porque eu sou do Exército e o Tiago Henrique também. O que você tem que fazer? Primeiro, você vai passar na ESA ou na ESPSEX. Formação de Sargento ou Formação de Oficial. Dentro das formações, tanto de Sargento quanto de Oficial, vai chegar o momento de você escolher a sua especialidade. Nós chamamos de Arma, Quadro ou Serviço, que é aquilo que você já viu, Infantaria, Cavalaria, Intendência, Engenharia, Comunicações, ou seja, sua área de trabalho. Você vai escolher em um determinado momento da tua formação. E essa escolha, ela se dá por nota, ou seja, você dentro das notas vai começar a ter a oportunidade de escolher a arma num determinado dia que vai ser marcada. E digamos, tem 40 vagas pra Cavalaria. Eles vão pegar o primeiro classificado da turma e vão falar, filho, você quer ir pra onde? Ah, eu quero ir pra Cavalaria. Agora tem 39 vagas. 02, quer ir pra onde? Cavalaria. Agora tem 38 vagas, ok? Então você vai diminuindo a quantidade de vagas, obviamente, você vai fechando aqueles grupos de acordo com a quantidade de vagas que tem e na ordem de classificação da turma. Ou seja, você precisa ter uma boa nota, estar bem classificado pra escolher a arma que você quer. Digamos que você é o 100 da turma. E aí a Cavalaria, que tinha 40 vagas, fechou muito antes de você. E por que que isso é importante de você se preocupar quando você estiver lá? Agora não. Mas quando você estiver lá dentro da formação. Porque talvez na sua cidade, cidade sua de origem, onde está tua família, tua namorada, teu namorado, as pessoas importantes pra você, talvez nessa cidade tenha um quartel de Cavalaria. E aí você, obviamente, sendo de Cavalaria, tem a possibilidade de um dia servir lá. Até mesmo logo após de se formar. Por outro lado, se na sua cidade não tem um quartel de Cavalaria, mas tem um quartel de Infantaria, aí é interessante que você pense na possibilidade de ir para a Infantaria. É óbvio que para a escolha da arma, da tua especialidade, você não vai ficar levando somente isso em consideração. Porém, se essa é uma necessidade, é uma coisa muito forte para você, aí sim você tem que levar em consideração. Quais são os quartéis que tem na minha cidade? Quais são os quartéis que tem próximo da minha cidade? E aí, sabendo quais são, você já entra na formação tendo uma certa noção do que você vai escolher para poder voltar para casa. Ah, eu quero ir para a engenharia, mas na tua cidade não tem nada de engenharia. No teu estado só tem uma unidade muito longe de engenharia. Então, você precisa levar isso aí em consideração. Outro aspecto que você precisa se ligar, se preocupar quando você estiver na formação, é de novo a tua classificação agora dentro da tua especialidade. Presta atenção. Digamos que nós fomos para a Infantaria. Eu sou de Infantaria e o Thiago também. Então, vamos usar o exemplo aqui da Infantaria. A Infantaria tem diversas unidades espalhadas pelo Brasil. E aí tem a classificação dentro da Infantaria. E aí, digamos, eu quero ir para Manaus. Quero ir servir no primeiro batalhão de Infantaria de Selva, o primeiro BIS. Só que na hora que abre as vagas, aí eles falam, olha, Manaus tem três vagas. Tem três vagas. Dentro da classificação da turma, do pessoal de Infantaria, agora você precisa conversar com seus amigos e saber, pessoal, quem que vai para... quer ir para Manaus? Aqueles que estão na sua frente. Será que tem três caras que estão na minha frente que querem ir para Manaus? E aí vocês vão se conversando até chegar num ponto em comum. Pode ser que você consiga pegar essa vaga, uma das três vagas em Manaus, mesmo que você seja o 70 da sua turma. Até os 70, dois caras somente escolheram Manaus, o que é um pouco difícil, né? Mas só dois caras escolheram Manaus. Aí pode ser que você consiga pegar. Então o que eu quero dizer é, dentro das armas, para você escolher a unidade onde você vai trabalhar, a cidade onde você vai morar, você precisa também ter essa possibilidade dentro da sua classificação, tá bom? Então isso também vai ser um fator extremamente importante para você poder escolher e decidir se você vai voltar para a sua casa ou não. E digamos que, capitão, digamos que eu não consegui. Eu me formei, mas não deu. A minha classificação não deu para pegar a cidade que eu queria e voltar para casa. Não tem problema. Você vai servir numa determinada cidade e se você for um oficial, dois anos depois você pede transferência e talvez você consiga ir para a tua cidade. Provavelmente em algum momento você vai conseguir voltar para lá. Então não fica também super preocupado com isso. Lembre-se, você vai ter uma profissão normal. Você vai ter férias, você vai ter feriado, você vai ter momentos em que a tua família vai poder viajar, conhecer a cidade onde você está morando. Você vai poder viajar e ficar com a sua família. Eu, no início da minha carreira, fui morar no Paraná. Fiquei mil quilômetros de distância da minha família. Minha família foi lá, conheceu a cidade, gostou pra caramba. Eu voltava para o Rio de Janeiro sempre que dava também. Então não é nada de outro planeta, mesmo que você não volte para a sua casa. Agora, se você quiser voltar, leve em consideração as coisas que eu falei. Existe que tipo de unidades na sua cidade ou próximo delas? E segundo, qual é a área, a especialidade que você vai escolher e por último, a classificação. Você tem que estar ligado e preocupado em mandar bem tanto no papiro quanto na parte física e nas habilidades técnicas que você será cobrado dentro da tua formação militar. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco melhor essa questão e tirar de você esse peso, esse medo, essa preocupação sua com relação a isso. Você não vai se separar para sempre da tua família, não. Fique em paz com isso. Você e sua família estarão sempre juntos independente de onde você for servir. Confia no que eu estou te falando. E se preocupa com o básico. O que é o básico? Estudar para passar no concurso. Todas as outras coisas você vai resolvendo ao longo do tempo. Fica tranquilo com isso. Um forte abraço e a gente se vê. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti